Sabe tudo de investigação, tem uma linha muito coerente sempre, Lodelo, esse homem que o Brasil tanto respeita. Tudo bem, querido? Obrigado pelo convite aqui da entrevista. A gente está contente de estar aqui hoje na livraria. Semana passada teve o prêmio Comunique-se. Sim, a gente estava lá. E eu sentei pertinho do Cabrini. E eu tive a felicidade de me aproximar mais dele, conheci o esposo e o filho. Ele me falou desse livro, que fala sobre o que eu mais amo na vida, que é informação ligada à área policial, à área criminal, onde a gente consegue, juntamente com o Cabrini, na mesma linha, levar uma informação muito precisa e confiável ao telespectador. O que é mais difícil, vocês que têm a mesma linha de atuação aí, dos mesmos assuntos, trazer os assuntos à tona para a mídia quando eles não estão fechados ainda? O que é difícil nesse processo de não poder falar, terminar tudo? O que é o mais difícil, doutor? Olha, tem vários aspectos difíceis. Vou te falar um que pouca gente sabe. Eu estava conversando com o Cabrini. Ele sofre uma série de ameaças que eu também já sofri. Isso é algo que acontece. Acontece porque você trabalha numa área de investigação, na TV, onde você traz provas mostrando que fulano de tal é culpado de um crime grave e o outro lado não gosta. Então, esse é o primeiro fator. O segundo fator é você analisar o conteúdo que você recebe. Porque a gente acaba recebendo muita coisa por causa da credibilidade, só que você tem que receber, analisar e passar para o público de uma forma que ele entenda. No meu caso, a gente consegue aprofundar esse conteúdo e mostrar para o telespectador aquilo que ele não enxerga. Essa é a minha função. Até aqui, já teve algum caso, alguma situação que você falou assim, aqui é o meu limite? Ou na sua posição, não? Não. Não, pelo seguinte. A gente trabalha na área policial por amor e prazer em trabalhar com isso. Então, você não se cansa. E, na verdade, a experiência que a gente teve trabalhando na polícia nos traz uma facilidade para encarar e verificar aonde está a notícia e a prova. Vou te dar um exemplo aqui, que é uma dica muito importante que eu quero dar para quem trabalha nessa área. Quando a gente tem repercussão de um crime de morte, que a gente sente que esse crime vai dar uma repercussão grande, a primeira coisa que eu faço é ir no enterro. Eu vou no velório, eu vou no enterro. Por quê? Porque é uma fonte de informação riquíssima você estar ali. Você certificar mesmo? Não, ali você não faz ideia o que tem de informação. Em muitos casos, o autor está ali. É mesmo? Ali. Eu vou te dar um exemplo. Você vai lembrar da morte de uma moça aonde o suspeito era o motoboy Sandro Dota. Houve uma morte, agora esqueci o nome dela, puxa vida, já vou lembrar. Bianca Consoli. A Bianca Consoli é uma jovem da periferia, foi morta dentro de casa com suspeita de estupro. Um crime que abalou pelos requintes de crueldade e ganhou uma mídia muito rápida. Eu fui no velório e uma das pessoas entrevistadas como testemunha era o cunhado, era um motoboy casado com a irmã dela. E eu fiquei prestando atenção em todo mundo que deu as entrevistas. E quando este rapaz deu uma entrevista para a jornalista e repórter Cintia Lima do programa da Sônia Abrão, ali ficou muito claro que ele estava totalmente desconfortável e mentindo. Não sabia, é óbvio, não tinha condições de apontar que naquele momento ele era o autor. Mas me chamou muito a atenção. E no decorrer dessa investigação e da cobertura que nós fizemos pelo programa da Sônia Abrão no Atarde à Sua, nós fomos se envolvendo com o caso, levantando provas e entendendo que ele realmente era o autor. Chegou no ápice onde nós conseguimos trazer o Sandro Dota, o seu advogado, para uma entrevista. E aí eu vou te contar um caso em primeira mão aqui que aconteceu. Foi quando eu fui cumprimentar o Sandro Dota. Quando eu fui pegar a mão dele. E quando eu peguei na mão dele. senti a mão gelada. E não querendo me apertar, aquilo foi um indício muito grande. Esse rapaz tem culpa no cartório. E a maneira que se desenvolveu a entrevista, para mim, ficou muito claro que ele era culpado e ele negava a todo momento a participação. No final da história, no tribunal do júri, ele percebendo que as provas todas apontavam para ele e no direito brasileiro, quando o réu confessa, diminui um pouco a pena, ele confessa o crime, confessa a morte, mas negou o estupro. Mas mesmo assim, de acordo com os laudos, foi também condenado pelo estupro. Então, casos como esse, casos emblemáticos como esse, a gente consegue levar essa experiência para o público, porque o público quer saber, quando você tem casos de grande repercussão, se a pessoa é culpada ou não. ou seja, a gente tem esperança em profissionais como vocês que depositam esse tempo aí para trazer essas informações. Muito obrigado pelo bate-papo aqui com a área VIP e pelo trabalho brilhante que o doutor faz. Olha, obrigado também. Só para a gente concluir, uma coisa importante, já que eu estou abrindo o meu coração para você, eu acho que todo profissional de TV, quando tem credibilidade, o Brasil inteiro está assistindo. E quando você tem esses casos emblemáticos, a gente recebe, através das redes sociais, o nosso e-mail pessoal, informações valiosíssimas, que muitas vezes não chegou para a polícia. porque é o Brasil assistindo e ele fala, olha, esse profissional eu acredito e eu vou passar informação para ele. Hoje mesmo aqui, muita gente veio por causa do Cabrini, uma pessoa me parou e falou, Lordelo, eu tenho uma bomba, uma pessoa famosa está envolvida em um escândalo, eu não tenho para quem passar, quero passar para você. Dei o meu cartão. Então, eu acho que os profissionais dessa área, com credibilidade, a gente já recebe muita coisa bacana, transfere para o jornalismo da emissora, e com isso a gente vai galgando esses degraus de você poder realmente entrar na casa da pessoa e a pessoa falar, nesse cara eu confio. A gente só pode agradecer por você nos representar, de certa forma, com a sua parcela de contribuição. Muito obrigado, viu? Nessa hora que dá orgulho de ser brasileiro. Muito obrigado, doutor. Obrigado e sucesso para todos vocês. Valeu, obrigado. Inscreva-se no canal, siga a gente nas redes sociais e acesse o nosso site. Afinal, DV e famosos é com a gente. É isso aí, equipe Área VIP, aqui no seu Área VIP. Quem é VIP sempre aparece.